Sim, é muito bem, gente. É o fixador soberano de 300 km 3, que você tenta que eu tomei. Tá piscando, tá piscando, tá piscando pra caralho. Poxa, você vai fazer cagada, filho. Não dá aí não, velho. Não dá não. Ô, container, segura um pouco aí pra esse apressado passar, container! Puta que pariu! Tomar no rabo, meu. Ferrarina e guerra, tá? Vamos ver se tem empresa retardada aí. Ferrarina e transportes. Menos a Deus, hein? Essa tem que ver a placa. Não, faz a cagada e morre ali na porra. Ah, vá tomar no cu. Ah, vá tomar no cu. Ah, vá tomar no cu. É tudo isso. Não, faz a cagada e morre ali na porra. Não, faz a cagada e morre ali na porra. Ah, vá tomar no cu. Ah, vá faça. Infelizmente, filho, faz cagada Causa risco Tem que ser abordado Então, excelente trabalho A equipe aí da PRF, a abordagem Bora E aí